Salve, salve meus amigos da Integral Médica Muito bem-vindos a mais um vídeo Como vocês já sabem Liberaram a comida do homem Um homem sem fome Não quer guerra com ninguém Tá em paz E agora eu vou mostrar pra vocês Duas refeições do meu dia de treino Certo? A refeição pré-treino E a refeição pós-treino Hoje é leg day, vocês vão pegar ali Eu esmirilhando as anilhas Também durante o treino Só um takezinho, né? Feita pra próxima, um treino detalhado Quanta carne que eu tô pegando no off e tal Mas o Saizem falou Cara, treina só três vezes por semana Já dei uns diazinhos de descanso Como ele tinha pedido E pode comer liberado, à vontade Só não avacalha, né? De comer muita besteira, muito lixo Falei, fechou Então eu vou fazer um pouquinho mais restrita Nos dias sem treino e tal E nos dias de treino Vou comer à vontade mesmo A refeição limpa e tal Como a gente já vinha fazendo na última vez Que fizemos um off aí Uma coisa meio parecida E vocês vão poder acompanhar Primeira refeição Vamos lá 300 gramas de tapioca 200 gramas de abacaxi 220 gramas de frango 4 claras, 2 gemas 80 gramas de requeijão light Isso daí Isso daí vai dar mais ou menos 1400, 1500 calorias Só ali, uma horinha antes do treino Bora preparar Vem comigo Tira o Masterchef a grava 150 Fogo baixo Embaixo Embaixo Bate e bate 220 de frango 220 de frango desfiado Só esperar fazer agora E depois vem o requeijãozinho por cima Requeijão é light Acho que tem 3 gramas de proteína 3 gramas de gordura Por dose Por cada 40 gramas E a gente vai colocar 40 gramas em cada um Fechar ela E comer de sobremesa aí 200 ou 300 gramas de abacaxi 4 a 5 4 a 5 refeições Mais o intratreino O intratreino tá bastante calórico Também com bastante carbo E aí nos dias sem treino Faz umas 5 refeições Uma quantidade mais parecida Com 200 de arroz 200 de frango Mais ou menos Um pouquinho de gordura 30 por dia 30 por dia Mas 5 vezes por semana A gente vai esperar mais uma ou duas semaninhas aí Pra acabar de sair todos os meus exames Tenho a certeza de que tá tudo normal Pra poder Então realmente planejar Todo o off Ter as refeições estruturadas Acredito eu que alguns dias serão Serão difíceis Mas Vai ser bem diferente de como tava sendo Uma guerra diária aí Eu gosto muito de comer De me sentir saciado E odeio passar fome E odeio passar fome Bom Nossa refeição pré-treino aqui Muita gente Que tem dificuldade de comer Não se atenta aos detalhes De às vezes tá com alguma alteração No sistema digestivo Tipo ou com o estômago Irritado de alguma maneira Ou a função renal A função hepática É desacelerada de alguma forma também Então acaba Causando essa falta de apetite na pessoa Existem diversos manipulados Que podem ajudar Mas a base é na alimentação mesmo Se você ficar comendo Coisas que não te fazem bem Não só lixo em si Mas Às vezes seu corpo não tem facilidade de gestão Algum tipo de alimento Vai prejudicar seu apetite Fora isso Tem a parte da absorção Não adianta Você pensar Quanto mais você comer Mais você vai crescer Não Tem que ter um limite Que o seu corpo consegue absorver Pra isso a gente Tem o auxílio de algumas Enzimas digestivas E Principalmente Tá com O sistema intestinal Em dia O intestino é a base da absorção Pra tudo do nosso corpo Então Se você tiver Com a flora intestinal Prejudicada de alguma maneira Sua absorção vai ser muito ruim E praticamente Se você Aumentar a sua dose de comida E sua quantidade diária de comida Só vai cagar mais Não vai Não vai adiantar pra muita coisa Então vamos comer Vocês vão ver que essas aqui Ó 1500 calorias Eu como tranquilinho Com a facilidade A primeira é Não é Quanto mais você comer Mais você vai crescer Você precisa Se atentar muito Ao ganho de BF Se o seu peso estiver subindo E o BF Estiver controlado Ali estiver subindo aos poucos Se você estiver ganhando Mais volume do que o BF Ok A quantidade de comida Que você está comendo Tá legal Agora Se Se o BF estiver Toda semana Subindo, subindo, subindo Cara Não é hora de você fazer um off Um off bem feito Não tem muito ganho de gordura Quanto menos gordura Um físico tiver Melhor vai ser A resposta dele A qualquer estímulo Montar a posição mágica Né moleque Novo pré-treino No integral Lançamento Huger Com a fórmula mais Completa e inovadora Do mercado Integral médica Já vindo com os dois pés No peito Vamos lá Um scoop e meio Derrubando, né Se não derrubando Sou eu Esse sabor aqui Ele é É black weed Aqui tá Mas é cereja É alguma coisa É gostoso É meio apimentado Esse sabor Tem um de babalu Que é gostoso pra caramba Usando aqui O intratreino Do meu brother brandão Juntamente com a darkness Né Adorei esse produto Tava doido pra usar ele Mas Não dava poder Porque tinha que bater peso Agora rumo ao infinito Bora Eu tô usando de Seis até doze dosadores Intratreino Do intrapump Coisa que dá bastante caloria também Aí Às vezes chega a bater Umas quinhentas calorias Quando eu completo Com aminoácidos Hoje eu vou colocar Uns dez scoops de intrapump Mais umas quinze gramas de creatina Combinação rumo a 130 quilos Melhor pré-treino Mais completo do mercado Com o mais novo Intratreino Colab brandão Integral médica da darkness Vamos que vamos Sem choro Sem mimimi Esmagar As anilhas Agora Vamos embora Leg de hoje meus amigos Vamos dar ênfazinho Em brútil Pra botar a poupança Acompanhando Essas pernas Agora comendo Já cresceu pra caramba Vamos que vamos Alguns exercícios aí Praticamente cinco Seis exercícios Vamos priorizar Uma quantidade um pouco maior De movimentos De repetições Pra eu não precisar Tocar tanta carga Agora nesse momento Que eu estou começando O meu óculos Iniciando nessa fase Logo após o campeonato Então vamos voltando devagarinho Até estar tudo hidratado Sem dois Bem lubrificado As articulações Tudo em dia Pra voltar a bater recorde Nas cargas Vamos que vamos Sous-Files 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 Vamos lá. Vamos lá. Estamos em casa. Agora vamos para o pós-treino, que vai dar mais ou menos umas 1800, 1900 calorias. Vamos lá. Cereal sem açúcar, vamos dar um pacotinho inteiro, 220 gramas. Muita sustância. Oi, 100%. Vamos dar um whey de todos, de cookies, né? Para essa refeição ficar bem gostosa. 90 de whey. E agora vamos às frutas. Vamos às frutas, 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 frutas. 330 de iogurte. Esse iogurte aqui é muito top. Cada 100 gramas tem menos de 25 calorias. Então estamos safe, estamos safe. Dá aquela misturada agora, antes de colocar as frutas. Já para o whey dá uma misturada no iogurte mais fácil. E depois vai ficar difícil de mexer. E depois vai ficar difícil de mexer. Vamos lá. Beleza, que é frutas. Cinquefantes de vapassa. Uma mãozinha. Três bananas. Quem acompanha a gente nas redes sociais E também em diversos canais Aí no Youtube Sabe que a Lala tava com um parafuso Que eu precisava Fazer a remoção dele Porque o corpo tava esperindo De uma Antiga lesão que ela fez A reconstrução do LCA É isso, mais algumas outras Rupturas que ela teve nos joelhos Perdeu o menisco É que eu fiz duas cirurgias A primeira foi reconstrução de LCA e ICM E na segunda, um ano depois Eu tive uma lesão em alça de balde No menisco, então eu também não tenho menisco E aí agora o parafuso Tava querendo sair, a gente faz tempo Tava enrolando pra tirar por conta de medo Receio de como ia ser a recuperação De como ia ser a cirurgia Mas depois desse campeonato Resolveu todas as pendências Então a gente já Fez essa remoção do parafuso Hoje eu já tô andando melhor No primeiro dia tava mais agachadinha O médico falou que a recuperação Vai ser bem simples Porque O ligamento Já foi reconstruído há muito tempo Como essa lesão tem mais de 5 anos Ele já não tinha mais função O parafuso Então quando a gente fez a remoção do parafuso Na verdade não mexemos na estrutura Do joelho Então a única coisa que a gente fez Que tá impossibilitando O caminhar normal Foi a aplicação de ácido hialurônico Porque como eu não tenho menisco Então toda vez Todo atrito de baixo pra cima É osso com osso E aí eu desenvolvi Condromalácea Então a gente já tem que fazer Sempre um acompanhamento Do tratamento E essa aplicação de ácido hialurônico Eu tenho certeza que vai me ajudar muito Em questão a isso Então é só mais o tempo dele encaixar Logo após a cirurgia Ela já Já tava conseguindo Pôr o pé no chão E andar Ele falou que podia Deu um prazo de voltar Fazer o exercício De 3 dias O que deixou a gente bem surpreso Então realmente foi Um processo Que foi simples Acho que foi simples A gente tem um vídeo Acho que não conseguimos assistir No lugar nenhum Porque tá em CD É gravou a cirurgia Mas tá em CD Acho que depois dá pra postar Alguma coisa no Instagram No Instagram no YouTube não dá Porque é cirurgia Acho que corta E bom Vamos ver agora A recuperação vai ser Vai ser rápida Acho É, tá sendo bem rápida Não vê um inchaço muito grande Na perna dela Acho que dá Dá pra ter uma recuperação Boa Acredito que em pouco tempo Ela vai estar voltando A pegar as cargas Que ela já pegava E progredir com mais facilidade Agora sem aquele receio Porque Acho que o Braga Era pra conseguir colocar Alguma imagem De como tava Já tava dando Uma aflição Uma aflição E um receio Muito maior do que agora Sei A gente vai possibilitar Um treino muito melhor É, e vários movimentos Que eu ficava limitada Eu não conseguia fazer Nenhum exercício Que eu precisasse apoiar o joelho Então Se fosse fazer uma remada Em lateral Eu não conseguia fazer Com o joelho apoiado Uma flexão nódica Nada que eu precisasse de apoio Até uma flexão em pé Eu não conseguia apoiar o joelho Porque tinha muita dor Onde tava aquele parafuso Ele tava muito pra fora mesmo Mas no final das contas Deu tudo certo É O coração tá sendo bem rápido De um dia pra outro Eu já melhorei bastante Então eu acredito Que até o final de semana Eu já consiga voltar A treinar de levinho E Traçar os próximos objetivos Pra esse ano Rumo aos 135 quilos Hoje vocês acompanharam Apenas duas refeições Do meu dia ali Somadas com o intratreino Praticamente 4 mil calorias Em uma pequena parte Das horas do dia Das horas do dia E é isso Pegaram a dica De como fazer um pré E um pré-treino De monstro De bodybuilder open Entendeu? Quem curtiu o vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Deixa o seu comentário E aguarde Que o próximo vai vir mais pesado Vamos que vamos E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti